Lá no seu condomínio, você é odiada, né? Que eu sei. Ô, nega, a síndica me ama. Filha da mãe. Causou um babado lá, né? Das fotos que você fez, né? Te denunciaram. Ah, o povo ficou com recalque, né? Porque quando chegou... Uma mulher dessa, né? Viu toda na plástica, loira, famosa. De biquíni na piscina, uns véi dela, tudo olhando. Não se fosse pelo menos novinho, né? Uns cara véi, feio, vou te contar. Não tem vocação. Mas por que gerou essa treta toda? É porque eu fui tirar foto na piscina, né? Aí eu acho que elas acharam que deveria descer de burca. Ô, nega, de burca não. Mas reclamaram que você tava de biquíni na piscina? Elas ficaram incomodadas. Aí tinha um grupo lá do prédio no WhatsApp. E elas ficaram descendo o pau em mim. Mas hoje em dia eu tenho amizade com umas que falaram mal de mim. Hoje em dia as voam de mim. É que não conhecia também, né? Eu não conhecia. É porque mulher é assim. É Maria vai com as outras, né? Você sabe, né? Uma começa a falar mal, aí a outra. É verdade. Aí como é amiga, ela não vai falar bem. Ela vai ficar contra a amiga dela ou a favor de uma pessoa que ela conheceu agora? Vai tecer o pau junto, sem querer, já fala. Fih, não existe povo mais fofoqueiro que o brasileiro não tem, menino. É verdade. Eu sei disso desde criança, tá? Brasil que me perdoe, mas é verdade. Eu amo a fofoca, fih. Tem dia que eu entro assim nas páginas de fofoca, vou lá na Rainha Matos, vou falar bem assim, meu Deus. Vou ver o que o povo tá falando mal dos outros. Ah, ainda bem que de mim ninguém falou hoje. Aí eu fico lá curiando a vida do outro, né? Não tenho o que fazer. E sempre rola um barraco com os vizinhos ou é... Não, aí teve essa polêmica aí, eu mostrei pra síndica quem manda, né? Porque vou deixar a mulher mandar em mim, é meu trabalho. Quem é chique é ela, eu não sou chique não, meu filho. Eu sou o bagulho. Tem que ralar muito, né? Se eu quiser descer lá embaixo, tirar foto de biquíni, eu tiro. Se eu quiser dar um show lá na sacada, eu dou. E pronto, ninguém manda na minha casa, não. Eu sou o cara no episódio, né? Eu sou o quarto, né? Eu sou o homem, ó... Eu sou o quarto, né? Eu sou o quarto, né? Obrigado.